Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no Quem Dubla de hoje nós vamos conhecer os dubladores de Velozes e Furiosos 10 Sim galerinha, hoje nós vamos trazer os dubladores dos principais personagens do décimo filme do Velozes e Furiosos franquia que está se estendendo bastante, a galera tá curtindo muito, principalmente pelo fato de ter o melhor da dublagem brasileira mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo então chega de enrolação e vamos conhecer aí a dublagem de Velozes e Furiosos 10 e vamos começar como nós sempre começamos que é pela parte da produção a dublagem de Velozes e Furiosos 10 foi realizada nos estúdios da Delarte e do ótimo Manolo Rei Beleza? Vamos começar a falar dos personagens, obviamente, começando pelo protagonista que é o Dominique Toretto que é interpretado mais uma vez pelo ator Vin Diesel que no Brasil, mais uma vez, foi dublado pelo ótimo Jorge Lucas Jorge Lucas é um dublador que eu particularmente curto bastante inclusive tem um videozinho aqui no canal sobre a carreira dele e nesse videozinho eu revelo que ele é o principal dublador do Ben Affleck aqui no Brasil 80, não tem nenhum envolvimento pessoal, tem? Se eu não fosse seu amigo, eu diria que seu pai é um caloteiro Falamos do Dominique Toretto, agora temos que falar da Letty, o par romântico dele que é interpretada mais uma vez pela atriz Michele Rodrigues que mais uma vez foi dublada pela Gabriela Bicalho Gabriela Bicalho, uma dubladora muito marcante com várias dublagens muito conhecidas e ela apareceu num quem dubla que a gente teve do Brooklyn Nine-Nine aonde ela dubla a Gina Todos os homens se sentem pelo menos 30% atraídos por mim Minha mãe chorou no dia em que eu nasci porque ela sabia que nunca seria melhor do que eu Se estamos falando do Velozes e Furiosos, novo filme, obviamente novo vilão e o novo vilão desse filme é o Dante que é interpretado pelo ator Jason Momoa que é dublado pelo meu grande amigo Francisco Júnior Francisco Júnior é o dublador dos Brukutus de Hollywood mas uma dublagem que ele fez que eu gosto muito, né é a dublagem do Gavião do Capitão América Outro personagem do universo do Velozes e Furiosos que retorna é o Roman que mais uma vez é interpretado pelo Tyrese Gibson que mais uma vez foi dublado pelo Duda Ribeiro Eu venho de um estilo de vida muito diferente, mano A mulherada me conhece Elas sabem qual é a minha praia Duda Ribeiro dubla um personagem da DC Comics que é um dos meus atuais favoritos que é o Pacificador Falamos do Roman, obviamente temos que falar do retorno do Ted que é interpretado mais uma vez pelo Luda Cris que mais uma vez é dublado pelo Alexandre Moreno Alexandre Moreno não é novidade pra ninguém é um dos meus dubladores favoritos é o dublador que já dublou vários atores marcantes e uma dublagem de animação que ele fez que obviamente marcou a minha infância foi a dublagem do Pink no Pink e o Cérebro Ah, Bayron Beleza, Cérebro Eu também tenho uma Ei, garotos, fiquem longe da correnteza S.O.S. Malibu Um personagem que está retornando foi marcante aí a introdução dele no universo Velozes Furiosos é o Jacob que é interpretado pelo ator John Cena no Brasil, seu dublador mais uma vez é o Oziel Monteiro O Oziel Monteiro tem uma peculiaridade bem legal que ele é muito conhecido por ser um ótimo locutor e narrador inclusive ele narrou várias produções do Cartoon Network e do Boomerang Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita mas o professor Otonio acrescentou acidentalmente um ingrediente extra na mistura Uma personagem feminina que está retornando é a Megan que é interpretada pela atriz Nathalie Emmanuel que no Brasil é dublado pela Teline Carvalho Também achei o sinal do Ares, está vindo daquele carrão lá na frente Temos que entrar para desativar antes do Roman e do Teste chegarem na posição Teline Carvalho apareceu num Ken Dubla bem antigo que a gente teve lá da série do Demolidor onde ela dublou a Electra Se estamos falando do universo do Veloz e Furiosos obviamente que nós temos o retorno da Mia a irmã do Dominique Toretto E ela é interpretada mais uma vez pela atriz Jordana Brutzer que no Brasil foi mais uma vez dublada pela Ev Saeed Eu dou um jeito neles Não O Dom tem razão A gente teve sorte, mas e da próxima vez? A gente tem que se separar Eu tô grávida Ev Saeed dublou a Penélope Charmosa na última animação que a gente teve aí do Corrida Maluca É um prazer ver você, maninha Adorei a roupa Ah, isso é tão legal da... Como é que é? Ok Um personagem que retornou também, que já tinha morrido e voltou é o Han que é interpretado pelo ator Sung Kang que no Brasil foi dublado mais uma vez pelo Júlio Monjardim Depois que a Gisele morreu Eu não sabia o que fazer Fiquei sem rumo Perdido Ah, entendi Júlio Monjardim participou da dublagem da animação do Liga da Justiça Sem Limites que é uma animação que eu particularmente gosto muito onde ele dublou o Gavião Negro Eu devo dizer... O destino trouxe você? Que empresa que está! Eu e você somos a reencarnação de amantes que morreram aqui Nesse filme nós temos a introdução de uma personagem feminina importante que é Tess que é interpretada pela atriz Brie Larson No Brasil ela foi dublada pela Érica Menezes Érica Menezes dublou a personagem da Florzinha nas Meninas Superpoderosas de 2016 Outra personagem que está retornando é a Cypher que é interpretada pela atriz Charles Teron que no Brasil foi dublada pela Mônica Rossi Um do senhor ninguém no ar sem nenhum arranhão e acabaram com ele Dinheiro bem gasto Mônica Rossi é muito conhecida por ser a dubladora das grandes atrizes de Hollywood Dublou a Charles Teron em outras produções E uma atriz que ela dublou que muita gente considera o seu primeiro amor foi a Cameron Dias É difícil acreditar que já foi um depósito de lixo É, pois é, é, é bonito no... E por fim, o último personagem desse nosso que em dubla é uma participação muito especial que nós temos do Deckard Que é interpretado mais uma vez pelo Jason Stattman Que é mais uma vez dublado pelo Armando Tirabosch Dá pra confiar em você Você também não tá entre meus melhores amigos E o Armando dublou o personagem do Jiren no Dragon Ball Não importa quantos fracos reúna Diante de uma força suprema não passa de um esforço inútil Ainda... Então é isso Esse foi o que em dubla de hoje Mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens de Velozes e Furiosos 10 Chegamos no décimo filme dessa franquia que vocês tanto amam E que tem um vasto elenco de dublagem As pessoas podem reclamar do filme e falar que já não dá mais pra inventar Mas a dublagem sempre entrega o que temos de melhor Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito E seguir nosso Instagram aqui Arroba Comentário Nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo